Boa tarde, amigos. Existe algum grupo de pessoas, um tipo de pessoas, um grupo, que são os músicos, que eu tenho mais medo deles do que vocês são capazes de imaginar. É como o diabo tem medo da cruz, entendeu? Eu evito o máximo atender a esse pessoal. Não porque eles têm algum tipo de doença contagiosa. Não, não é por isso. É porque eles vão querer meus amplificadores, porque eles estão sempre à procura de qualidade. É assim, o músico procura qualidade. Mas ele procura qualidade não é para ouvir sons gravados. Ele procura qualidade para ouvir o som que ele faz. Com a guitarra dele, eventualmente ele usa som gravado e mixado, onde ele vai acompanhar alguma banda. Onde ele vai fazer o solo. O músico, quando quer um amplificador, ele quer que seja excepcionalmente bom. E os músicos sabem que os amplificadores que têm uma sonoridade boa, para guitarras, por exemplo, são os amplificadores da válvula, porque os amplificadores da válvula distorcem muito nos segundos harmônicos, que dão o tipo de som rico, que eles chamam de rico, que eles desejam. Eu acho que é um som absurdamente distorcido. Mas confesso que eu também, assim como vocês, gosto daquele tipo de distorção. Gosto sim. Não, jamais farei válvulas. Válvulas é uma coisa superada na minha vida. Não quero nem saber de válvulas. Elas custam muito caro, são muito quentes, são muito problemáticas, medem muito mal. Eu estou fora, não me interessa válvulas. Nem de presente, eu não quero, não sou o chegado. Várias pessoas me ofereceram, eu acabo declinando, não manda não. Eu tenho válvulas aqui para montar, eu nunca monto, é porque eu não gosto. E esse pessoal músico, eles têm uma característica peculiar, duas. A primeira que eu acho terrível para mim, eles gostam de mim. E eu não gosto deles. Não gosto deles no sentido de que eles para mim são mais problema do que solução. Eu não gosto deles por causa de princípios. Eu fujo da distorção. Eles ligam o distorcedor na guitarra, que gera onda quadrada, que é rica em harmônicos. Quer dizer, eles assassinam o som para tirar um som bom. Porque na cabeça deles é bom. Na minha não é. Então ele vai pegar o meu amplificador, que eu trabalhei tanto, durante cinquenta e tantos anos, para não ter distorção. A primeira coisa que o sujeito vai fazer, vai injetar um sinal distorcido nele. Ou vai levar até o nível de distorção, porque ele acha aquilo gostoso. Amplificadores, quando chegam na líquida de distorção naturalmente, sem esses distorcedores, que são um dos controles situados nos pré-amplificadores, dos instrumentos de guitarra, eu não uso pré-amplificadores. Eu não uso nada no caminho, nada que distorça, que não distorça nem milésimos. Eu procuro a pureza total, o melhor possível do som. Eu evito as distorções ao máximo, todas elas. E são várias, viu? Tem harmônica, tem por intermodulação, tem por crossover, tem por saturação. Olha, tem distorção até por sinergia, tem até por, como é que se chama, por empatia, até por, como é que se chama, reverberação, até por reverberação. Então, eu passo a vida toda procurando não distorção, me aparece um sujeito que a primeira coisa que ele quer fazer é enfiar a distorção. Olha, quem ele é? Ele é inimigo. Em termos de quê? Em termos de princípios. Ele é o cara que vai assassinar tudo que eu fiz na vida. E ele é o cara que vai assassinar o meu amplificador. Então, normalmente, a minha resposta é, passa fora show. Assista os vídeos. Existem inúmeros vídeos que eu falo que não faço amplificadores para alta potência. Eles não são para disc jockey. Eles não são para sonorização de festas, de eventos, de clubes, de bailes, de palestras, de manifestas, de manifestações, de políticos. De fonoclama, de estádios, de estádios de futebol. Eles não são para show ao vivo. Eles não são para show e teatro. Eles não são para show em ambiente fechado, nem em ambiente aberto, nem em ambiente pequeno, nem em ambiente médio, nem em ambiente grande. Eles não são para instrumentistas. Eles não são para teclado, não é para guitarrista. Eles não são para saxofonista. Eles são amplificadores exclusivos para audiófilos, para uso caseiro. Tenho dito isso inúmeras vezes, mas parece que não adianta. Eles gostam de mim. Eles mandam cartas cumpridas. Mas, Carlos, olha, eu gosto muito de áudio aqui, porque eu vou fazer um negócio aqui, que é o que eu penso em sentir um som pouco. Cara, eu com uma vontade muito grande de mandar o cara para Marte com passagem de ida. Porque, em termos de princípios, o que ele vai fazer é cagar, 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 com o meu som. Desmoralizar. Esculhambar, escrachar. Esmagar, desintegrar. Desmoralizar. Sua pessoa humana é bem-vinda. O senhor, a sua parte instrumentista, não é. Os amplificadores para instrumentos musicais, eles têm características muito especiais. Primeiro, repetindo o que eu já disse, duas vezes. Mais uma vez tem que dizer, porque aparece um cara que não assiste vídeo. Aí, manda uma carta para mim, que quer fazer o amplificador para instrumentos. Ô, rapaz, olha, eu fico aqui, eu bato com a cabeça na parte de cima. Mas, porra, será possível que os caras não são capazes de assistir os vídeos, cara? Será possível que os caras não percebem que esses vídeos têm conteúdos importantes para a cultura eletrônica deles? Será que não podem consumir um tempo para assistir alguns vídeos? E os caras vêm e vêm direto. Olha, é um negócio que... Bom... O dia que eu me aposentar, eu vou dizer... Não vou mais, graças a Deus, não vou mais lidar... Me aposentar de fazer o amplificador. Acho que é só quando morrer que eu adoro fazer isso. Não vou mais lidar com o músico. Por fim... Entendeu? Quando eu estiver baixando o túmulo, eu estou livre de vocês. Tchau! Entendeu? Os amplificadores para instrumentos... Eles têm características especiais. Primeiro, eles demandam um pré-amplificador. Eu não quero que ligue o pré-amplificador no meu amplificador de potência. Eu calibro ele para que não precise. A fonte de sinal já tem intensidade suficiente para acionar o meu amplificador. É isto que torna, em grande parte, meus amplificadores muito melhores do que os outros. Porque os outros, de cara, já têm um pré-amplificador para sujar com o som. Tanto que todo mundo que monta o meu amplificador e liga do jeito que eu falo, sempre acha que o som é melhor do que o som que eles ouviram antes. Mas não é só pela qualidade intrínseca da minha unidade. É o método também. É tirar do caminho crossovers. É tirar do caminho pré-amplificadores. É tirar do caminho filtros de caixa. É tirar do caminho filtros ativos. No caso deste Zé, eu fui obrigado a usar. Não tive outro jeito. Eu prefiro os passivos. Sempre prefiro os passivos aos ativos. Segundo, os amplificadores para utilização profissional ou semiprofissional ou para atender aos músicos, eles terão que trabalhar no limite máximo de potência. Amplificadores que trabalham no limite máximo de potência precisam ser dimensionados para isso. Ou seja, no DXS, onde eu uso dois pares, eu teria que usar quatro, cinco ou seis pares. No DXS, que eu peço a vocês que usem um dissipador do tamanho X, eu vou precisar que ele seja dois, três ou quatro X. No DXS, que eu digo para vocês, bota um dissipador grande que não precisará de ventilador. Para um caso profissional, haverá necessidade de um dissipador. Para o DXS, que eu peço uma fonte de tantos watts, para um profissional, eu pediria uma fonte de três vezes essa potência. De três vezes esse tamanho, três vezes este custo. Olha que liso, as coisas vão ficando caras, meu amigo, presta atenção. O DXS, ele não tem proteção, porque proteção comprime o som. As proteções, geralmente, elas atuam quando você chega num limiar de corrente, aonde comece a colocar em risco os transistores, a fonte, os diodos da fonte, o circuito eletrônico, a proteção reduz a excitação nos transitores excitadores, reduz o sinal, é uma espécie de controle automático. Freia, é um freio. Imagina, você tem um carro veloz, o VI limiter, as limites, as proteções, são como você andar num carro veloz. E para evitar aquele passe de 180, você fica sempre com a pontinha do pé no pedal de freio. Sempre está ali. Às vezes você aperta um pouquinho mais, às vezes você aperta um pouquinho menos, de acordo se tem subido ou se tem descido. Quer dizer, um carro que funciona com o pé no freio. Eu não uso o VI limiter. Eu nunca usei o VI limiter. Eu jamais usarei o VI limiter. É uma solução porca. É uma solução animalesca. É uma solução altamente estúpida. Ela é feita para o sujeito te fornecer equipamentos subdimensionados, mas que não cheguem à potência que ele poderia e iria chegar. Porque eles freiam de propósito, que é para não queimar aquela porra. Mas, com instrumentos, você tem que ter esse VI limiter. E eu não vou botar o VI limiter. Consequentemente, não pode usar instrumentos com ele. Porque o instrumento vai levar à saturação, a onda quadrada. A onda quadrada representa um curto. Os transistores passam a ser os elementos que estarão dando um curto na fonte de alimentação. E uma fonte de alimentação que lhe dá normalmente 5 amperes em curto, ela pode te dar 20, 30, muito mais amperes. Na condição de curto, a corrente pode ser muito grande, porque no curto, a tensão cai. Então, se você tem, por exemplo, um transformador de 2.000 watts, e ele dá 2.000 watts, ele dá, vamos supor, 100 amperes, esse mesmo transformador, eu não vou fazer a conta não, viu, amigos? Eu nem sei fazer de cabeça isso. Esse mesmo transformador em 1 volt, ele não dá esses amperes. Ele dá 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes mais amperagem do que essa foi estipulada. Isso frita qualquer transistor da vida, qualquer par, qualquer 2 pares, qualquer 3 pares, qualquer 5 pares, qualquer 10 pares. Frita qualquer coisa. Frita qualquer coisa. Frita qualquer coisa. Frita. Por isso, eles usam o V-Limiter. Para não fritar. É descarga o amplificador, é descarga o som. Fica comprimido. Comprime nos picos. Para não queimar. Para não desmoralizar a marca. Eu não faço isso. Eu simplesmente digo, usuários que vão exigir dos meus amplificadores potência, show, vá procurar sua turma, vá procurar um aparelho profissional, vá comprar um Stunner, vá comprar um Machine, vá comprar um Studio R, vá comprar um Treco desses, cara. Vai comprar um Crown, vai comprar um, vai comprar um Hering, Beringer, Heringer, entendeu? Não o meu amplificador, que é para o audiófilo ouvir em volumes moderados, te dando picos de potência de quem sabe 300 watts. Picos, mas só potencialmente vai ser 40, 50, 100. Jamais haverá onda quadrada, jamais haverá saturação e distorção. Como que é a primeira coisa que o guitarrista faz caceta? Então, esse é o problema e o impasse, entendeu? É que eu vivo porque quando as pessoas percebem que eu não quero lidar com eles, que são instrumentistas de som, eu começo de uma forma assim, gente, mandar os caras irem catar coquinho, os caras mudam toda a conversa. Aí dizem que também é o audiófilo, que então pensa em fazer um negócio de qualidade, então não é mais para a guitarra, mas para ouvir um som na casa dele. Aí vem com essa embrumação, acaba enfiando a porra da guitarra e queimando o amplificador. Então, esses caras são para mim, ou mesmo, que a cruz é para o diabo? Algo terrível, algo temível, algo intolerável. Amigos, vocês de guitarra vão catar coquinho, vão procurar a turma de vocês, não está legal? Esse canal não é, não tem amplificadores para profissionais e músicos. Eu tenho dito isso inúmeras vezes, mas sempre aterriza um querendo conversar e geralmente não sabe nada do canal, não assistiu vídeo nenhum. Olha, é impressionante, cara, esses músicos parecem que eles estão sempre drogados, entendeu? Eles tomam assim, tantos copinhos de Coca-Cola que eles ficam doidões. Está dizendo, qual é o som aqui, qual é o som aqui. Ih, rapaz, pô, está legal. Já sentiu que eu sou simpático, a instrumentista, né? Um abraço. Um abraço. Tchau.